e fala aí pessoal do youtube beleza cavaco na área galera e vamos a mais um vídeo galera estamos de volta no raid sim de volta no raid cara eu tô cara eu tô viciado no jogo velho cara tá sendo tá sendo uma experiência muito interessante galera para mim né quem me acompanha sabe que o automobilismo em si apesar de eu ser um grande aficionado para automobilismo tinha carro de arrancado e tudo né eu adoro assistir fórmula 1 só que assim eu nunca tive intenção de trazer o automobilismo para o meu canal né prefiro ver o canal do estéreo por exemplo que faz né com qualidade com maestria o cara manja das corridas eu porém não manjo tanto acredito também se é uma questão de repente de prática né galera na última corrida né no primeiro vídeo do do raid vamos assim corremos com a az x10 correto é uma moto mil cilindradas né porém também é uma moto que eu não achei ela tão estável assim cara eu achei uma moto meio desengonçada mano e o que acontece galera eu corri com a cbr e a triumph né a cbr é uma moto de 600 cilindradas e a triumph é uma uma moto de 675 cilindradas né ambas a triumph e a cbr principalmente a cbr eu gostei mais cara eu gostei mais do que a az x10 não sei porquê então vamos fazer uma corridinha de cbr só para vocês entenderem do que eu estou falando cara é uma moto mais fraca né com a cilindrada menor do que a zx10 a zx10 é uma moto de mil cilindradas né e a cbr é uma moto de 600 cilindradas tem a cbr mil também mas o que temos para hoje a cbr 600 rr aqui galera bem louco eles dão um pouco da história da moto né é modelo 2000 foi fabricado em primeiro modelo foi feito em 2003 é equipada com motor de 600 cilindradas tecnologia hrc em 2014 bababá 800 400 cilindradas para não sei o que bababá não entendo tudo bom enfim vamos lá vamos a corrida vamos ao que interessa também louca que eles dão um pouco da história da moto eles explicam um pouco da da onde surgiu como surgiu a tecnologia empregada na moto bem louco mesmo então vamos lá e sem muita enrolação vamos correr de cbr 600 que se mostrou para mim ser a moto mais estável e então vamos lá concentração total e eu vou entrar no vaca aqui da galera entrar no bonde aqui ó e você vê que as motos de maior cilindrada já vão passando só que aqui na curva e aí eu deixei espalhar velho eu não podia ter deixado espalhar tanto sai velho porra vou cair para 11º mano que loucura aí eu começo gravar cachorro começa a latir é a essência aqui é a curva da recuperação galera eu tenho que ficar ligeiro também nesse trecho de descida cara eu venho pecando muito nesse trecho de de descida já deixei espalhar de novo mas você consegue corrigir ela mais rápido do que a do que a zx10 tá vendo ó já corrigi mais rápido só que as motos de maior cilindrada essa curva aqui que eu venho pecando velho e aí ó deixei espalhar muito e vamos recuperar aqui vamos tentar se manter nesse pelotão galera e sem ter a pretensão de ultrapassar os caras agora já estamos em quinto show de bola olha caraca velho quarto agora as motos que tiver sendo hidrada boa vai vai dar um vai dar um trabalho aqui os caras vai passar nós vamos lá vamos lá Oliveira engolir todo mundo aqui nessa curva não engolimos nessa a gente pega nessa aqui não velho cavaco velho velho não não dá dessa velho vou mostrar porque a gente veio a gente veio para ganhar e na outra não corremos tão bem assim cara o cara do zx10 aqui já me alcançou essa curva aqui é a curva da recuperação vamos entrar aqui entubado no cara agora é o seguinte cara a gente não pode dar mole também primeiro agora temos que correr aqui nas pontas do dedo velho tá ligado fazer uma corrida bonita limpinha aqui eu não posso errar naquela última curva lá embaixo que é a curva do meu pecado tentar seguir a linha aqui cara toda hora eu espalho muito aqui velho meu deus cara eu tenho que frear mais ali sai eu vou passar obrigado ai vamos lá cara acho que se tivesse um guidão para fazer isso aqui essa não é fácil será que tem um guidão estilo volante lá do da da logitec velho ou treatmaster ia ser louco hein velho mas acho que não daria certo galera porque você teria que deitar né mano teria que deitar a moto como aquelas máquinas do shopping lembra aquelas máquinas que você sobe nela e inclina moto um lado para o outro para fazer curva seria basicamente isso então imagina o espaço que ocuparia vamos lá agora estamos sozinhos cara acho que abrimos uma pequena vantagem só que não temos margem de erro velho eu não posso fazer isso cara os caras já vão encostar vamos lá cara tá dando muito certo é o que eu falei galera é incrível cara cbr 600 de uma cilindrada menor do que as motos que estão aí como a zx10 ou a zx10 por exemplo galera eu não sei como é que o estéreo consegue correr e falar ao mesmo tempo eu não sei como é que as motos de mil cilindradas apesar de tudo aqui não consegue nos alcançar velho vou entrar bonito aqui entrei errado na curva e o cara tá no vácuo velho se eu der um erro aqui já era eu tenho que prestar atenção muito naquela última curva vamos lamber aqui o guard rail já vamos diminuir aqui vamos entrar bonitinho aqui nessa curva mano o cara já tá no vácuo galera vamos dar uma acelerada nesse último trecho aqui para a gente não correr nenhum risco já temos dois ali encostadíssimos velho um erro nosso aqui já era concentração na curva meio acelerador acelerador total agora acho que já era acho que já era hein velho já era galera já era é nosso empina filho não empina como eu falei galera tá aí cbr 600 600 é cara totalmente superior as outras motos pelo menos nessa primeira corrida gostei muito dela vamos pular isso aqui vamos pular 6 e 18 foi um bom tempo eu sei lá eu acho que foi mas cara eu fiquei bem contente velho sério mesmo achei muito mas muito interessante correr de cbr 600 a moto se comportou muito melhor do que a do que a zx10 vamos ver se vai ter alguma coisa aqui depois eu acredito que não galera é só isso mesmo vamos ver a coisa eu faço um corte então galera é isso aí não tinha nada pensei que ia ter mais alguma coisa galera muito obrigado a você que assistiu até aqui se gostou não esqueça de deixar sua avaliação em seu comentário fiquem todos com Deus e falou bom Tchau!